Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Você já deve ter passado pela situação de estar escrevendo e de repente pinta aquela dúvida de português, não é? Aí o que você faz? Consulta uma gramática, certo? Pois é, a gramática é o manual de instruções de uso da norma padrão da língua Que é aquela forma de expressão que a gente usa no chamado registro formal Isto é, quando a gente precisa escrever livros, artigos, relatórios, documentos, teses, etc Só que muitas vezes você consulta uma gramática, cujo autor recomenda uma forma E outra gramática cujo autor recomenda outra forma Ou seja, o que um considera correto, o outro considera errado Como pode isso? Para entender por que existe essa divergência entre as gramáticas Precisamos primeiro entender como se faz uma gramática Em primeiro lugar, quem é o gramático? Gramático é um estudioso da língua, geralmente um professor de português muito experiente Que para elaborar a sua gramática se baseia em outras gramáticas mais antigas Que já estejam consagradas Bem como no uso que fazem os grandes escritores da língua E aí começam os problemas Primeiro, os gramáticos se baseiam em outros gramáticos Ou seja, as regras gramaticais se apoiam na tradição Ou seja, você deve escrever assim porque todos antes de você escreveram assim Em segundo lugar, o gramático é um estudioso, mas não um cientista da língua Isso quer dizer que o seu conhecimento é um acúmulo de informações sobre as regras gramaticais Mas não o resultado da análise científica da língua no seu uso e na sua evolução Um professor de português, por mais culto e experiente que seja É sempre um reprodutor e não um produtor de conhecimento Em terceiro lugar, um gramático atualiza as regras Ou seja, abona uma forma que até então era proibida Quando algum grande escritor a emprega E o que é um grande escritor? Que critério é usado para determinar qual escritor deve ou não ser tomado como modelo a ser seguido? Existe o cânone literário Que é o conjunto dos autores e obras que os críticos consideram como o melhor que a literatura daquela língua produziu Mas por mais criteriosa que seja a escolha das obras e dos autores que compõem esse cânone Essa escolha ainda assim é arbitrária Outra coisa, a literatura é liberdade, é invenção, é licença poética Ou seja, a literatura é desvio da norma Como é que um texto que pela sua própria natureza artística desobedece as normas Pode ser tomado como modelo de norma E por que só os escritores famosos devem ditar normas Quando há um sem número de profissionais das mais diversas áreas Que escrevem muito bem e que não são levados em conta Como vocês estão percebendo A elaboração de uma gramática envolve muita subjetividade e muita arbitrariedade É por isso que existem divergências entre as gramáticas E é por isso que uma forma que um autor proíbe, outro autoriza Ora, como deveria ser feita uma gramática na minha opinião? Da mesma forma como se elabora qualquer norma técnica em qualquer setor Seja de transportes, comunicação, tecnologia Escolhe-se oficialmente uma comissão de especialistas na área Com a missão de elaborar um documento único No qual todos os procedimentos daquela área serão baseados Isso é assim com as normas em engenharia, medicina, administração, comércio, indústria, publicidade Por que só na língua formal não é assim? Afinal, assim como há comissões técnico-científicas encarregadas De normatizar as mais diversas atividades sociais e profissionais Por que o padrão formal do idioma deveria estar a cargo de pessoas Muitas vezes com uma mentalidade pré-científica Extremamente conservadoras Que se auto-instituem no papel de legisladores da língua E que muitas vezes se limitam a impor à sociedade As suas idiosincrasias E quem seriam, no caso, os especialistas dessa comissão? No meu entender, linguistas com larga produção científica Em análise linguística, reconhecida pelo meio acadêmico Isto é, pesquisadores que se dedicam a analisar a língua Na sua evolução histórica e no seu uso corrente E em comparação com outros idiomas Especialmente os aparentados ao português E não baseados apenas em obras de grandes escritores Mas num corpus, isto é, num conjunto de textos Suficientemente grande e representativo Do uso efetivo da língua culta Estabelecido segundo critérios estatísticos E metodologia científica Por que linguistas e não gramáticos Ou professores de português? Justamente para que as regras a ser estabelecidas Tenham embasamento científico E não dependam de julgamentos subjetivos Ou do gosto ou da preferência pessoal Deste ou daquele gramático Deste ou daquele professor Essa comissão teria que ser permanente Mesmo que com a renovação periódica dos seus membros Porque a língua não é estática E as gramáticas não são perfeitas Precisando ser revistas e atualizadas À medida que novos impasses vão ocorrendo A função dessa comissão Seria elaborar a gramática normativa oficial Da língua portuguesa Na qual todas as outras gramáticas Teriam que se basear Para poder ser adotadas nas escolas Por ter caráter regulatório Essa gramática não entraria em questões estilísticas Como fazem hoje muitas gramáticas Que são ao mesmo tempo Obras de descrição da língua e manuais de estilo Uma pergunta que poderia ser feita é Por que não delegar à Academia Brasileira de Letras Essa tarefa? A resposta é simples Com todo o respeito à ABL O fato é que os imortais Na sua maioria não são cientistas da linguagem São muito mais usuários da língua Ainda que sejam usuários cultos e talentosos Além disso, a escolha dos membros da academia É muito mais política do que técnica Se não, José Sarney, Paulo Coelho e Antônio Cicero Não estariam lá Essa comissão que eu estou propondo Teria a missão de revisar a gramática normativa Da língua portuguesa No sentido de simplificá-la Modernizá-la e racionalizá-la Isto é, buscar sempre que possível Soluções de bom senso Para as irregularidades e incoerências da nossa gramática Com isso, as gramáticas deixariam de ser divergentes entre si O que causa até problemas jurídicos Como, por exemplo, em concursos públicos Em que o candidato se baseia num autor E a banca examinadora em outro Numa prova de física ou biologia As respostas não dependem do autor X ou do autor Y Mas elas se baseiam no conhecimento objetivo dessas ciências Então, por que numa prova de língua portuguesa Vale o ponto de vista X Mas não o ponto de vista Y Por que as questões não são baseadas em fatos objetivos, científicos? Bom, gente, é isso aí Eu sei que esse é um assunto polêmico Ainda mais que a língua é um território que envolve paixões Só que, se a norma culta é um instrumento de comunicação Que tem a obrigação de seguir um padrão Então, esse padrão tem que ser único, uniforme E estabelecido da maneira menos apaixonada possível Vocês não acham? Obrigado e até a próxima Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau